Considerando a proposição P, se nesse jogo não há juiz, então não há jogada fora da lei. Joguíta é cerca da lógica setacional, setacional. A proposição P é equivalente, opa, problema de equivalência, tá? Galera, vou falar aqui direto com vocês. Equivalência, gente, se liga, equivalência, pessoal, se liga. Ah, legal. Ó, se liga, equivalência, meu povo, tem duas que vocês precisam saber. As duas equivalências relacionam o conectivo sental. Nesse caso eu tenho sental, ó. Se nesse jogo não há juiz, então não há jogada fora da lei. Deixa eu jogar essa parada aqui pra baixo, que aí fica melhor pra gente trabalhar, valeu? Acho que assim fica melhor. Vou jogar aqui. Ó, aí, ó. Vou jogar mais pra frente. Vamos lá. Vamos lá. A equivalência. Galera, na SESP, na prova do SESP, Sebráspio, é muito tranquilo de você saber qual equivalência você tem que usar. Renato, você fala que é muito tranquilo porque você é professor, não, cara. Por quê? Aqui tá o conectivo sentão, na frase, tá vendo? Aqui ele afirmou o ou. Cara, se ele te dá o sentão e afirmou ou, estamos diante da equivalência 2. Sempre que tem essa troca de sentão com ou, é equivalência 2. E eu vou botar aqui em cima, pra quem não sabe, como é que é a equivalência 2. A equivalência 2 é o sentão, tá? É o sentão com ou. Sentão com ou. E você usa o quê? Você usa o Neymar. O que que é o Neymar, Renato? Nega da frente. Bota o ou. E mantém a de trás. É isso. Você usa o Neymar. Show de bola. A galera já jogou aí. Neymar. Zero trauma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vai tirar o sentão e vai colocar o ou. Beleza? Vai tirar o sentão e vai colocar o ou. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vai tirar o sentão e vai colocar o ou. Por que eu sei que tem que ser a equivalência 2, Renato? Porque eu sei que a equivalência 2 é o sentão com ou. Vou botar aqui. Sentão com ou. E eu sei que nela eu uso o Neymar. E aqui, ó. Ele me deu o sentão aqui. Olha como fica mais simples na sétima. Me deu o sentão e deu o ou aqui. Só pode ser a equivalência 2. Eu não tenho dúvida em qual usar. Uma vez que eu troco isso, eu boto o Neymar pra jogar. O Neymar, nega, mantém. Velho, fica ligado que isso vai cair na prova. Na PCLF, tá? Fica ligado. Fica ligado mesmo, meu irmão. Que isso vai cair na prova. Nega, mantém. Nega da frente. Nesse jogo, não há juiz. Como é que fica? Nesse jogo... Há juiz. Nesse jogo, já há juiz. Ou, mantém. Não há jogada fora da lei. Vai ficar não há... Jogada. Jogada. Não há jogada fora da lei. Acabou. Não há jogada fora da lei. Morreu. Essa é a equivalência. Vamos ver se está escrito isso ali? Vamos lá. Nesse jogo, há juiz. Ou, não há jogada fora da lei. Está certo, galera? Está a mesma coisa? Sim. Se eu confrontei e deu sim, o item está certo. Acabou. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.